Aqui nos Estados Unidos também tem burocracia, longe de ser igual o Brasil, o Brasil é uma selva fiscal, a verdade é essa, mas aqui existem responsabilidades, seja como empresa, seja como pessoa física. Nesse momento agora, nós estamos entregando para a Receita Federal, por IRS, informações de pagamentos, que nós fizemos para pessoa jurídica, pagamentos que foram feitos para funcionários, que é o formulário W-2, enfim, pagamento para um vendor, que prestou um serviço ali, que é o formulário 1099, que eu mostrei vários tipos para vocês. Então, existem obrigações aqui também, não para por aí, porque depois do dia 31 de janeiro, existem outras obrigações, que aí começa a brincadeira de verdade, onde você tem declarações da pessoa jurídica e da pessoa física. Então, cada empresa aqui tem um tipo de formulário específico, basicamente todas as declarações são baseadas em formulários. Então, você tem o formulário 1120, por exemplo, uma corporation, um formulário 1065 para a empresa que é uma LLC, uma partnership, você tem um formulário 1120S, uma empresa que optou por um regime de tributação diferente, até culminar no principal, que é a pessoa física, que é o formulário 1040, onde você também tem várias variações. Tem 1040 para quem é residente, tem 1040 NR, que é o No Residence, que é aquele que não é residente dos Estados Unidos, mas tem negócios aqui. Enfim, tudo aqui é o formulário. Então, assim, é mais simplificado, não é mais fácil, mas é mais simplificado e precisa ter muito cuidado, porque o imposto aqui é levado muito a sério e esses formulários precisam ter bases muito sólidas. E essa base muito sólida nada mais é do que a contabilidade. Se não tem contabilidade, não tem organização financeira, com certeza, a chance de você ter problema aqui nos Estados Unidos é muito grande. Então, fica essa curiosidade para você aí, para você entender que nos Estados Unidos é mais simples, não é mais fácil, não é zero burocracia. Existe burocracia, mas é bem mais tranquilo para poder se administrar, você tem que ficar atento às responsabilidades e aos prazos das informações. Um abraço! Um abraço!